da Comissão de Direitos Humanos, da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Ministério Público Federal, publicado no Diário do Legislativo, no dia 28 de abril de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 12.542 de 2022, que solicita a averiguação da regularidade do licenciamento ambiental para a construção do prédio no âmbito do projeto Casa Verde Amarela. Em sua resposta, o procurador da República informou que a referida notícia FATO foi encaminhada para o Centro de Apoio Operacional dos Promotores de Justiça e Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural, Habitação e Urbanismo, do CAOMA, do Ministério Público de Minas Gerais. Esse requerimento é meu, não é? Muito obrigada. Casa Verde Amarela? Depois eu vejo isso aqui. Oficio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, publicado no Diário Oficial, dia 18 de maio... Baixo de São Terezinha. ...de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 12.546 de 2022, que solicita que sejam implementadas todas as ações possíveis e necessárias a fim de promover a moradia do bairro Maria Tereza, são todos Maria Tereza, acesso aos serviços públicos essenciais e infraestrutura básica sob responsabilidade. Em sua resposta, o Secretário Municipal de Junto do Governo enviou diversos ofícios à Superintendência de Limpeza Urbana, à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e da BH Trans, com as considerações anexas. Oficio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Inca, publico no Diário Oficial, no dia 8 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.404 de 2023, que solicita que seja suspenso o processo de regularização fundiária relativo ao procedimento encaminhado por Nilton Menezes em articulação com a mineradora mineral do Brasil, que visa rever a regulamentação da Fazenda Três Irmãos, tendo em vista as denúncias de coação dos moradores confrontantes da área em questão da comunidade de Tejuco, localizada no município de Brumadinho. Em sua resposta, o INCRA informa que não é responsável pela regularização fundiária em questão, razão pela qual não possui competência para suspender o procedimento. Oficio do Ministério Público de Minas Gerais, publicado no Diário Oficial do Legislativo, no dia 8 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.405 de 2023, que solicita pedido de providências para o fortalecimento dos entendimentos entre a Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e para o PEBA, a promotoria da comarca de Brumadinho e as comunidades de Tijuco e adjacentes atingidas pela atividade mineradora. O Ministério Público informa que encaminhou a providência solicitada, via mensagem eletrônica, a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Meio Ambiente, a Coordenadoria Regional da Promotoria de Justiça e Meio Ambiente da Bacia do Rio das Velhas, para o PEBA, informa que, em todas as oportunidades nas quais foi solicitado, reuniu-se com os representantes da Comunidade de Tejuco, em Brumadinho, e que mantém um canal de diálogo constante com a referida comunidade por meio da servidora lotada na Coordenadoria de Mineração. Informa ainda que irá se programar para realizar novas agendas com a comunidade, a fim de sanar qualquer dúvida sobre os temas que se referem ao Ministério Público. O ofício do Ministério Público de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo, em 8 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1408, de 2023, que solicita que se proceda, devido à apuração das denúncias de lançamento de lama e descarte de rejeito na cava da mina do Córrego do Feijão, bem como as consequências desse procedimento para a população local, considerando-se a autorização dada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Estentável, que permite a retirada de rejeito da zona de alto salvamento para posterior descarte na cava aberta da mina do Córrego do Feijão, no município de Brumadinho. O Coordenador Regional das Promotorias de Justiça e Meio Ambiente da Bacia do Rio das Velhas e para o PEBA, informa que os impactos da recuperação ambiental dos desastres, entre eles, a disposição de rejeitos em cava, não acompanhados por todos os comprometidos do acordo judicial, ressaltando que fará envio da demanda em tela para análise da autoria independente ambiental, para que faça as considerações de seu relato mensal. registrou ainda que fará o envio público, o envio desse relatório à Comissão de Direitos Humanos, a Secretaria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, informa que a demanda também foi encaminhada à Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, a CIMUS, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Meio Ambiente, CAOMA. ofício do Ministério Público de Minas Gerais, incluindo o diário, publicado o diário do Legislativo, no dia 16 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1637-2023, que solicita que sejam apurados os relatos da prisão ilegal e abuso de autoridade de demais violências de direitos humanos quanto à ocupação da fazenda Chapada, localizada na comunidade de Santana, na zona rural do município de Jequitaí, a Secretaria-Geral do Ministério Público informou que a demanda foi encaminhada à Secretaria de Promotorias de Justiça da comarca de Pirapora, e que as informações adicionais poderão ser obtidas diretamente com essa promotoria. ofício do Ministério Público de Minas Gerais, publicado no diário do Legislativo, no dia 17 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1657-2023, que requer que seja encaminhada a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao Ministério Público, pedir de providências para que se proceda a investigação relativa à denúncia trazida à comissão pelo senhor Paulo da Silva Lopes Lima, Lopes Filho, que narrou a invasão da sua residência por autoridades públicas em 2020, sem mandado judicial. O Ministério Público informa que encaminhou solicitação à promotoria de justiça da comarca de Montes Claros. ofício... Ofício Ministério Público, publicado no diário do Legislativo, dia 17 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1657-2023, em que requer que seja encaminhada a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao Ministério Público, pedir de providências para que proceda as investigações relativas às denúncias trazidas à comissão pelo senhor Alexandre Figueiredo Cavalcante, de que a mãe foi agredida verbalmente por um servidor da equipe da escolta do Presídio Regional de Montes Claros, e o Ministério Público informou que encaminhou a solicitação à promotoria de justiça da comarca de Montes Claros. Passa-se a primeira fase da hora do dia e compreende a discussão e votação e pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de lei de número 3019-2021, turno único de autoria da deputada Andréa de Jesus. Passa a presidência à deputada Bela Gonçalves para colocar em votação para fazer a leitura do relatório do projeto. Projeto de lei número 3019-2021, primeiro turno. Proíbe os profissionais de saúde e as operadoras de plano de assistência ou seguro de saúde de exigir o consentimento de cônjuge familiar, companheiro ou companheira para realizar ou autorizar os procedimentos de inserção de métodos contraceptivos nos estados. Autor, deputada Andréa de Jesus, relatora, deputada Bela Gonçalves. Na condição de relatora, passo à leitura do parecer. De autoria da deputada Andréa de Jesus, o projeto de lei em tela proíbe os profissionais de saúde e as operadoras de planos de assistência ou seguro de saúde de exigir o consentimento de cônjuge familiar, companheiro ou companheira para realizar ou autorizar os procedimentos de inserção de métodos contraceptivos no Estado, tendo sendo distribuídas as comissões de Constituição de Justiça, Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher e de Saúde, receberá para receber parecer. A proposição foi analisada preliminarmente pela Constituição de Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora o projeto, essa comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, quinto do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei número 3.019, de 2021, tem como finalidade proibir que profissionais de saúde e operadores de plano de assistência ou seguro de saúde exijam o consentimento de cônjuge familiar, companheiro ou companheira para realizar ou autorizar procedimentos de inserção de métodos contraceptivos no Estado. Em sua justificação, a autora da proposta apresentou argumentos, inclusive com o embasamento legal, sobre direitos assegurados às mulheres, os quais perpassam o fomento de sua autonomia e saúde, o combate à discriminação de gênero e a importância do planejamento familiar. Destacou, apesar de todo o arcabouço jurídico em vigor com vista à proteção das mulheres, consequências vivenciadas cotidianamente e praticadas por planos de saúde no Estado, os quais têm exigido o consentimento de cônjuge familiar, companheira ou companheira para acesso a métodos contraceptivos, a exemplo do dispositivo intrauterino, este é, portanto, o fundamento principal da proposição em tela, combater e impedir que tal discriminação se perpetue em Minas Gerais. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que o Estado é competente para legislar sobre a matéria, que é a exigência pelas operadoras de plano de assistência ou segura-saúde de concedimento do cônjuge, companheira ou companheira para a realização de procedimento contraceptível, configura a prática abusiva e legal à frontosa dignidade da mulher e ao princípio da igualdade entre homens e mulheres, que é a Lei Federal nº 9.263, de 1996, Lei de Planejamento Familiar, foi alterada recentemente pela Lei Federal nº 14.443, de 2022, revogando a obrigatoriedade e consentimento do cônjuge nos casos de esterectomia, vasectomia e laqueadura. Com isso, apresentou o substitutivo nº 1, para promover ajustes na proposição e limitá-la ao âmbito da relação de consumo existente com as operadoras de plano de assistência ou seguro-a-saúde. Quanto ao método, entendemos que o produto em pauta é meritório e oportuno, pois visa, por um lado, combater flagrante discriminação e, por outro, evitar a perpetuação de abuso nas relações de consumo, no caso, no âmbito da saúde da mulher. Portanto, ao retirar obstáculos para o acesso a métodos contraceptivos, a proposição favorece a autonomia da mulher relativamente ao controle da fecundidade, fomenta a saúde física e psíquica e promove o planejamento familiar. De toda forma, no intuito de aprimorar o projeto e melhor adequá-lo à técnica legislativa, apresentamos ao final o substitutivo nº 2, de maneira a ampliar a vedação em questão para além das operadoras de plano de assistência e seguro de saúde, bem como estender essa proibição também à etapa de autorização e do reembolso. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.019, de 2021, no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. Veda a exigência do consentimento do cônjuge e da companheira e do companheiro para autorização, realização e reembolso de método contraceptivo. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta é vedada, no âmbito do Estado, a exigência de consentimento do cônjuge e companheiro ou companheira para autorização, realização e reembolso de método contraceptivo. Artigo 2. A exigência que se refere ao artigo 1 por serviço de saúde da rede privada, operadora de plano de assistência ou seguro de saúde, será considerada abusiva e sujeitará o infrator a sanções previstas na Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão? Sim, para discutir, deputado Betão. Não é Betão, não. Caporese, deputado Caporese. Caporezão. Eu escutei, não é o Caporese, estava aqui. Bom dia, presidente, bom dia, colegas deputados. esse projeto, ele é importante, uma vez que realmente a mulher, ela não deve ser consultada com o seu parceiro, se ela deseja utilizar um método contraceptivo. O problema é que existe um rol de métodos contraceptivos que são pontuados pelo Ministério da Saúde. São eles o anticoncepcional injetável mensal, o anticoncepcional injetável trimestral, mini-pílula, pílula combinada, diafragma, pílula anticoncepcional de emergência, dispositivo intrauterino, DIU, e preservativo feminino e preservativo masculino. É importante que a lei, ela exemplifique esse rol para que outros métodos que podem ser considerados abortivos não venham a ser utilizados como se fossem contraceptivos. Então, já que existe esse rol, eu acredito que é fundamental que ele conste na lei. Em relação aos métodos contraceptivos, também é importante que a mulher, ela venha a ser informada não para pedir autorização do seu cônjuge ou qualquer coisa nesse sentido, mas que ela venha a ser informada de quais são as possíveis consequências hormonais no seu corpo para cada um dos métodos, porque todos os métodos geram reações no corpo da mulher que podem alterar a sua saúde a depender de problemas de saúde pré-existentes ou até mesmo desenvolver, também dependendo da pré-disposição. Então, esse tipo de informação para a manutenção da saúde da mulher também é fundamental. Feita essa pontuação, eu não vejo problema para esse projeto. Continua a discussão com a palavra do deputado Andréa. Jesus? Não, acho que pode colocar em votação. Não? Então, colocou em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Da maneira como está, Cristiano, não. Caporezo, não. Então, com três votos favoráveis e um voto contrário do deputado Caporezo, fica aprovado o relatório ao projeto de lei número 3.019 de 2021. Devolvo à presidência a deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada Bela. É um grande avanço passar na Comissão de Direitos Humanos um projeto tão importante para as mulheres, não para as mulheres do Estado de Minas Gerais, mas para esse país, em que ainda tem legislação que tenta controlar a vida das mulheres e o corpo dela através dos seus parceiros. Isso é fundamental. Agora, talvez, é importante conhecer as políticas que o Estado já oferece, principalmente o sistema único de saúde. Então, o planejamento familiar já é feito com uma série de orientações, inclusive, que vão na contramão dessa exigência que ainda havia de consultar os parceiros para a mulher poder usar um DIU, poder fazer uso de contraceptivo. Isso acontece também de forma muito perversa com as nossas meninas. Nós estamos falando de controle, elas precisam ter acesso ao equipamento do Estado, que o equipamento do Estado não tenha restrição de orientar as nossas mulheres. e espero que, em breve, esse projeto esteja em plenário, que é um grande ganho para nós, mulheres, e o romper com o patriarcado que está presente, inclusive, nas casas legislativas. Deputada Andréia. Com a palavra, deputada Bela. Eu fiquei curiosa e queria saber do deputado Caporezo qual método que ele se refere na sua alegação que ele estaria fora do rol dos métodos que foram indicados. Ué, a partir do momento que a lei está em branco, cabe à pessoa que vai avaliar no momento da aplicabilidade à lei, isso é um preceito básico no direito, quais seriam eles. Então, conforme a legislação nacional, uma lei em branco, ela significa isso. Qualquer método contraceptivo, o Ministério da Saúde, penso eu, que do governo que a senhora aprova, ele exemplifica quais são os métodos. Então, por quê? Eu perguntei para o senhor para poder me exemplificar. Há um método contraceptivo que não esteja descrito ali. Não está descrito nenhum método contraceptivo, nem aqueles que eu falei. Não, nem entre esses que você leu do Ministério da Saúde. Então, não tem nenhum descrito no projeto, o projeto está em branco. Então, qualquer coisa que a pessoa interprete ser contraceptivo, passa a ser, por quê? Foi legislado algo em branco aqui, que é uma excrescência jurídica. Acho que o senhor está confundindo o termo método contraceptivo, mas tudo bem. É, porque não tem um sistema único de saúde, nenhum método contraceptivo que não esteja previsto em lei. Mas gostaria de avançar aqui na segunda fase. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação de plenário. Requerimento de número 2035 de 2023, em turno único, de autoria dos deputados. Bosco, Ana Paula Sequeira, Betão, Bruno Engles, Celinho Estrossel, Chiara Biondini, Cristiano Silveira, doutor Jean Freire, doutor Maurício e Duarte Bechi. Requer que seja encaminhada a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, no Rio de Janeiro, pedir de providências para que adote medidas urgentes diante do ato de racismo sofrido pelo jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, durante a partida contra a violência na Espanha e 21 de maio de 2023. Meu Deus, tudo isso? É um por um. Em votação, é isso aqui, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. requerimento, nossa, eu não falei todos os deputados, é Enes Cândido, o que é esse deputado? Enes? Enes Cândido, Fábio Avelar, Ione Pinheiro, João Vítio Xavier, Leleco Pimentel, Leninha, Lucas Lasmar, Luizinho, Mauro Tramonte, Professor Cleito, Ricardo Campos, Ulisses Gomes e Vitório Júnior. Requerimento de número 2039 de 2023, turno único, requer que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para averiguar eventuais abusos e condutas discriminatórias por parte dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais na conduta do Boletim de Ocorrência de número 02-35-704-29-001, emitido no dia 19 de maio de 2023, conforme relatado pelo participante Reginaldo Pereira do Carmo em audiência pública da comissão realizada no dia 25 de maio de 2023, que seja encaminhada ao referido órgão às notas taquigráficas da nona reunião ordinária da comissão que teve a finalidade de debater a abolição e na acabada da escravatura após 135 anos da entrada em vigor da Lei Áurea, comissão de participação popular. Requerimento de número 2.186... Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como 5. Caporezo, não. Com voto contrário, deputado Caporezo, aprovado. Requerimento de número 2.186-2023, turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, CEAPA, pedir de providência para que seja efetivada a posse definitiva da comunidade indígena Camacá, Camacã, Cateá, Cateá, Puadás, nas terras pertencentes ao Estado da Fazenda Santa Tereza, no município de Esmeralda, e da comunidade indígena Tuxá, nas terras também pertencentes ao Estado, na Fazenda Santo Antônio, no município Buritizeiro, tendo em vista que essas terras foram retomadas pelas referidas comunidades, Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de número 2187-2023, turno único, requer que seja encaminhada à Polícia Militar, pedir de providências para que reforce a segurança e policiamento em torno do território da comunidade indígena Caturama, no município de São Joaquim de Bicas, devido à situação de assédio e violência sofrida por essas comunidades, conforme relato na audiência pública da comissão realizada no dia 26 de maio, e que seja encaminhada às referidas notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária da comissão, que teve como finalidade debater a participação dos povos indígenas na região metropolitana de Belo Horizonte, nas políticas públicas de efetivação de seus direitos. Comissão de Participação Popular. Em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam permanecem como se encontra, aprovado. Requerimento de 2.181 de 2023 é que é que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Educação um pedido de providências para atendimento às reivindicações sobre a educação indígena na comunidade indígena Chucuru, Cariri, Arapurã, e na comunidade indígena Camacá, Mongoió, no município de Brumadinho, e na comunidade indígena Narrochorã, Paraupeba, e na comunidade indígena Caturamba, no município de São Joaquim de Bicas, e na comunidade indígena Camacá, no município de Esmeralda, as quais foram apresentadas na audiência pública realizada no dia 26 de maio, que seja encaminhada a referir do órgão as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária da comissão, ter por finalidade de debater a participação dos povos indígenas na região metropolitana de Belo Horizonte nas políticas públicas de efetivação de seus direitos. Comissão de Participação Popular, em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento de número 2.190 de 2023, turno único, requer que seja encaminhada à Vale, S.A., pedido de providências para contratar consultoria para a realização da matriz de danos e da assessoria técnica independente para as comunidades indígenas na Rochorran, do Paraupeba, Caturama, no município de São Joaquim de Bica, e em face dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em 2019, em Brumadinho. Comissão de Participação Popular, em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento de número 2.193 de 2023, turno único, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bica, os pedidos de providências para a pavimentação e melhoria das condições da estrada do município que dá acesso à comunidade indígena na Rochorran, no Paraupeba. Comissão de Participação Popular, em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento de número 2.194 de 2023, turno único, requer que seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providência para realizar a congência à instalação de serviços de abastecimento de água, e de tratamento de esgoto da comunidade indígena Xucuru-Cariri, Araporã, e a comunidade indígena Camacá, Mungoió, no município de Brumadinho, e a comunidade indígena Rochorran, no Paraupeba, e a comunidade indígena Caturama, no município de São Joaquim de Bica, e na comunidade indígena Camacá, no município de Esmeralda. Comissão de Participação Popular, em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento de número 2.195 de 2023, turno único, requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para realizar a congência, a ligação de energia elétrica na comunidade indígena Xucuru-Cariri, notadamente na escola estadual Paulo Neto Alquimim, e na comunidade indígena Camacá, no município de Brumadinho, e na comunidade indígena Rochorran, no município de São Joaquim de Bicas, e na comunidade indígena Camacá, no município de Esmeralda. Comissão de Participação Popular, em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento de número 2.196 de 2023, turno único, requer que seja encaminhada a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, pedir de providências para que reforçam a estrutura e enviem esforços para atuar como parte ativa nos processos judiciais relativos às ocupações de terra pelos povos indígenas da região metropolitana de Belo Horizonte. Comissão de Participação Popular, em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento de número 2.197 de 2023, turno único, requer que seja encaminhada ao Ministério Público Federal, à Defensoria Pública de Minas Gerais, pedir de providências para garantir a efetivação dos direitos da ocupação dos territórios pelas comunidades indígenas Chucurucariri, Camacá, situadas no município de Brumadinha, na Rochorã, Paropeba, Caturama, situada no município de São Joaquim de Bica, Camacá, situada no município de Esmeralda, Comissão de Participação Popular, em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. requerimento de número 2.254 de 2023, turno único, requer que seja encaminhada ao Ministério Público de Justiça e Segurança Pública, pedir de providências para que sejam tomadas medidas em caráter emergencial para que qualquer tipo de aplicação que promova, aplicativo que promova o trabalho escravo, ou faça apologia a esse, nos modos do artigo 287 do Código Penal, seja retirado do ar, e para que os desenvolvedores desse, devidamente responsabilizados, com aplicação de multa, com fisco de recurso financeiro, arrecadados por meio desses anúncios, para que esses recursos sejam destinados à instituição que atua no combate ao trabalho escravo, Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Em votação, requerimento, aos deputados e deputadas, que a própria permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento de número 2.255 de 2023, turno único, requer que seja formulada a manifestação de repúdio à Google Brasil pela omissão, diante da presença de aplicativos que nos modos do artigo 287 do Código Penal, se utiliza de racismo recreativo para promover um suposto entretenimento como o jogo simulador de escravidão, desenvolvido pela plataforma de jogos Magnus Games, reforçando-se que qualquer tipo de conteúdo ou discurso que contribua para a perpetuação do racismo deve ser combatido e criminalizado. Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Em votação, requerimento, aos deputados e deputadas, que a prova permaneça como se encontra, aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos à deputada Bela Gonçalves, Ana Paula Siqueira, André de Jesus, Betão. Célice Trossel, Cuxanda Silveira, Dr. Jean Freide, deputado Leneco Pimentel, deputado Leninha, Lohana, Luizinho, deputado Macaé, professor Cleito, deputado Ricardo Campos e Ulisse Gomes. E pergunto aos deputados, posso colocar em votação, em bloco, os requerimentos? Sim. Pode ser, não é, Betão? Sim. Requer que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, para debater a participação social na estrutura do Conselho Estadual de Assistência Social, considerando que o Poder Executivo deve promover a infraestrutura necessária para o seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, André de Jesus, Ana Paula Siqueira, Beatriz Siqueira, deputado Betão, Cuxanda Silveira, Dr. Jean Freire, Leneco Pimentel, Leninha, Lohana, Luizinho, Macaé Varice, professor Cleito, Ricardo Campos e Ulisses Gomes. Que seja formulada a manifestação de apoio às deputadas Célia Chacriabá, Fernanda Melchiona, Samir Bonfim, Talíria Petrone, Juliana Cardoso, Érica Cocay, pelas ameaças de cassação dos seus mandatos decorrentes da abertura do processo de cassação em Conselho de Ética na Comissão dos Deputados. Eu vou colocar esses dois em votação, os requerimentos, as deputadas, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Betão, que seja formulado o voto de congratulações ao Maurício Tizumba pelos 50 anos de carreira em defesa do povo negro nas suas tradições culturais, sociais e religiosas, requer ainda que seja dada ciência a manifestação ao Maurício Tizumba. Requerimento, deputado Betão, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo de Belo Horizonte, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte, pedindo informação sobre como se dará a implementação do mineroduto que ligará a mina Miguel Burnuê à usina de Ouro Branco, ambos na propriedade da Gerdau S.A., detalhando qual é o trajeto, os impactos ambientais e mananciais da região. Não, a cidade é Ouro Branco, não é isso? Não. Ouro Branco. É a Secretaria de Belo Horizonte pedir informação. Por que que está... Mas, deputado... Ah, entendi. É a Secretaria de Estado localizada em Belo Horizonte, mas a cidade... Eu estava com Belo Horizonte. É. É isso. É requerimento, deputado Betão. Requerimento, deputado Betão, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informação sobre quais os estudos de impactos ambientais realizados que autorizam o processo de ampliação da atividade mineradora Gerdau S.A. na mina Miguel Burnuê, no município de Ouro Preto. Requer ainda que seja informado qual é o montante estimado de contraprestação, compensação financeira pela exploração dos recursos minerais, SEFEM, que será executada em decorrência da atividade, informando quais os municípios irão receber o recurso, bem como as áreas nas quais serão afetados. Requerimento, deputado Betão. que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Governo, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informação sobre a realização de reuniões e audiência nas comunidades que serão impactadas pela ampliação da atividade mineradora Gerdau no município de Ouro Preto. Requer também seja informada as datas da reunião, local, a quantidade de presentes, nome de pessoas, qual entidade, a comunidade que representa, bem como os agentes do governo estadual e representantes da empresa supracitada. Requerimento, deputado Betão. Requerimento, deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhada de diretor-presidente da Companhia de Urbanização e Habitação em Belo Horizonte, pedindo informação sobre as possibilidades de regularização fundiária de pleno da ocupação candeeiro, localizada na região Oeste de Belo Horizonte, no bairro Gameleira, pergunta-se ao URBEL de qual projeto e sobre qual valor do imóvel para eventual desapropriação e se há previsão de algum projeto para regularização da área. Requerimentos, da deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhado ao comandante da 1º Batalhão da Polícia Militar, pedido informação sobre o cumprimento da ordem de reintegração de posse, realizada no dia 19 de 6 de 2023, em imóvel localizado na Avenida Amazonas, número 1650, em Belo Horizonte, por oportuno, requer que seguintes informações. A Polícia Militar observou os pressupostos, diretriz, que regulam a sua ação em caso de cumprimento de ordem e reintegração de posse? Houve a notificação de órgãos públicos que buscam resguardar a integridade das pessoas em situação de vulnerabilidade, tais como Conselho Tutelar, Centro de Referência de Assistência Social? Houve notificação prévia dos moradores de órgãos públicos para reunião de preparação para o cumprimento da ordem judicial? Houve estudos socioeconômicos da situação dos moradores que habitam o imóvel? Foram observadas as regras de transição para o cumprimento do despejo estabelecido na ação de cumprimento de preceito fundamental 828, que tramita no Supremo Tribunal Federal? Em votação aos requerimentos, aos deputados e deputadas que aprovam ou permanecem como se encontra? Aprovado. Indago aos deputados e deputadas se há uma matéria para se apresentar nessa fase. Sobre a mesa, o relatório de visita realizado por essa comissão no dia 15 de maio de 2003, que tem como finalidade averiguar as condições de processo de urbanização e regularização das áreas junto às comunidades da região da Isidora no município de Belo Horizonte. a indaga relatora, a deputada Bela Gonçalves está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Sim. Acho que é a introdução, a conclusão. Tá. Então, relatório de visita da Comissão de Direitos Humanos na região da Isidora, Ocupação Rosa Leão, Helena Greco, Esperança e Vitória. Em atendimento ao requerimento de comissão número 642, de 2023, de autoria da deputada Bela Gonçalves, a Comissão de Direitos Humanos visitou em 15 de 5 de 2023 as ocupações da região da Isidora no município de Belo Horizonte, com a finalidade de averiguar as condições do processo de urbanização e regularização das áreas junto às comunidades da região. A deputada Bela Gonçalves realizou a visita acompanhada de Charlene Cristiane Egídio, Coordenadora da Ocupação Rosa Leão, Josimara das Dores Escoelho, Coordenadora da Ocupação Helena Greco, Luiz Lacerda, Presidente da Associação dos Trabalhadores e Cooperados da Esperança Isidora, Atcope Isidora, Paula Fonseca, Coordenadora da Ocupação Vitória, Luiz Fernando Vasconcelos, representando as brigadas populares, além de vários moradores das ocupações da Isidora. Então, no começo da visita, foi realizada uma reunião com os moradores e lideranças da Ocupação Helena Greco e Rosa Leão no Centro de Poder Popular Marielle Franco na Ocupação Rosa Leão. Inicialmente, a deputada Bela Gonçalves esclareceu aos presentes que o objetivo da visita era averiguar os procedimentos adotados pela Prefeitura para a realização do Plano de Urbanização Sustentável para a região da Isidora, especialmente no que se refere à votação de projetos de urbanização apresentados pelo Escritório das Nações Unidas de Serviços e Projetos, o NOPS, a instalação de padrões de energia elétrica pela CEMIG e as obras de esgotamento sanitário de responsabilidade da Copasa. Na sequência, a parlamentar seguiu para a Ocupação Esperança, na qual o ponto de encontro foi a Associação dos Trabalhadores Cooperados da Esperança. Luiz Lacerda, presidente da associação, contou que a Ocupação está lutando por um plano de urbanização popular, com a participação dos moradores na sua elaboração. Diz que a PBH apresentou duas propostas de plano para a votação, porém, de acordo com ele, nenhum deles contemplava a comunidade, tendo em vista que previam muitas remoções. Na sequência, a deputada Bela Gonçalves seguiu para a Ocupação Vitória, última etapa da visita. Os moradores estavam reunidos na horta comunitária. A deputada, além de explicar o objetivo da visita, enfatizou que todos querem que a urbanização aconteça, porém, de forma adequada, com a participação da comunidade e preservação do meio ambiente. Todo o contexto narrado acima demonstra que é muito importante haver assessoria técnica independente, com a atuação conjunta dos movimentos sociais, lideranças e moradores, como forma de ampliação da participação popular em respeito aos interesses e direitos das pessoas eventualmente atingidas por projetos de intervenção urbanística. Acompanho esse relatório de visita ao documento intitulado Relatório Parcial da Assessoria Técnica à Comunidade Atendida no âmbito do processo de assessoria técnica e habitação de interesse social, moradia digna e um direito seu, anexo 1, elaborado com a participação dos moradores da Ocupação Vitória, no qual são apresentadas alternativas para grande parte das remoções sugeridas pelos projetos apresentados e para a convivência ambiental na área. O texto que aborda os sete princípios de regularização fundiária formulados pela Assessoria Jurídica das Ocupações da Isidora a partir de debates coletivos e que são pautas de reivindicação diante de todo o processo. Anexo 2. Conclusão. A comissão cumpriu a finalidade da visita, tendo objetivo obtido esclarecimentos acerca dos procedimentos adotados pela Prefeitura de Belo Horizonte para a realização do plano de urbanização sustentável para a região da Isidora. Em decorrência da visita, foram aprovados requerimentos com os seguintes pedidos de providência. A Secretaria Municipal de Político Urbano e a Companhia Urbanizadora de Habitação de Belo Horizonte para que sejam mantidos limpos os lotes de casas demolidas na ocupação da Isidora, localizadas na região norte de Belo Horizonte. A Companhia Energética de Minas Gerais para que seja garantida aos moradores da região da Isidora o recebimento das contas de luz em casa, mesa a mesa, de forma que não haja atraso nos recebimentos e para que, quando houver, seja a cobrança do mês em atraso cancelada. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para a formalização do direito ao reassentamento digno dos moradores da região da Isidora que forem removidos durante o processo de urbanização. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Câmara Municipal de Belo Horizonte, para que seja agilizado o processo de urbanização da região da Isidora. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, para que seja realizado o mutirão de regularização e inscrição dos moradores das ocupações da Isidora no Cade Único. A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte, Prodabel, para que seja garantido o acesso à internet gratuita nas comunidades de ocupações da Isidora. Ao Tribunal Regional Eleitoral, para que seja realizado o mutirão de regularização de título de eleitor nas comunidades da ocupação da Isidora. E a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, para que seja suprida a necessidade de medicamentos e profissionais de saúde no posto de saúde que atende as comunidades da Isidora na região norte de Belo Horizonte. Esse é o meu relatório. Coloco, então, devolvo a presidência para... Você está com a presidência, na verdade. É isso aí. Considero o relatório aprovado e solicito a sua publicação. Esses pedidos de informação automaticamente são feitos ou teriam que ser reformulados? Isso é só aprovado, são terminados para mim. Pergunta aos deputados se tem algo a mais só a complementar. Não, só isso. Obrigada. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados. Bela Gonçalves, deputado Betão, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ato e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.